. Olha, um está cantando piolho no outro, espia. Ele está cantando piolho. Olhando no ouvido. Precisa de um cotonete aí, amigo? Olha, limpia com a língua, Deus é Pai. Assustou com a minha risada extrabólica. Mais um fraco dormilhante. Essa situação já está... Olha o... É, Denise, tu vai trabalhar agora só para comprar banana, viu? Eu não posso nem movimentar, porque cada movimento ele escorre. O outro é desconfiado demais. Não tem. Olha o... O outro, eu estou tendo o celular tem medo. Esse já foi capturado de tanto medo que ele tem. Ninguém quer viver preso, né, gente? É um medo, coitadinha. O outro não está nem aí, só enchendo a barriga. Anda, meu Deus. Olha como é que eu não vou fazer nada com o todo. Fala que cara mais doida. É descasca sem muita dor, meu Deus. É descasca sem muita dor, meu Deus. Olha o meu Deus. Segura a pórmula aqui. Eita diagem, isso tudo é medo Igual aquelas criazinhas quando tá pegando a bolacha E a mão vai jogando perto Não tô, não bate agora não Não tô